Chegou reforço no Vasco e vai chegar mais. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho da montagem de elenco do Vasco pra próxima temporada. Mas antes faz o seguinte, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações caso tu não seja ainda inscrito aqui da Rádio Cancha. Aqui tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia. Ontem teve vídeo do Vasco, o Vasco tá no mercado, tá contratando, vai ter muito mais vídeo, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dylan, eu vou falar um pouco aí das contratações do Vasco. Bom, Vasco ontem surpreendeu, anunciou dois reforços. Na minha opinião, dois bons reforços. Primeiro o Hernando, zagueiro que nas últimas temporadas esteve no Bahia, 32 anos de idade, não renovou com o Bahia e eu acho um bom nome pra disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um cara experiente, um cara que vai agregar no time do Bahia, um cara que tem passagem aí pro Goiás, por Inter, por Bahia, no time do Vasco no caso. Acho que é um jogador que vai agregar muito no time do Vasco, um zagueiro experiente, uma opção na zaga que de repente até faltou nessa temporada pro Vasco da Gama. O outro nome, outra opção, também um jogador experiente. Marquinhos Gabriel, meio atacante, 30 anos de idade. Esse é um jogador que eu sinceramente gosto muito, mas eu gosto muito do Marquinhos Gabriel do Bahia, o Marquinhos Gabriel do Santos, não esse Marquinhos Gabriel do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, do Corinthians. Esse Marquinhos Gabriel eu não gosto, mas o Marquinhos Gabriel lá do Santos, o Marquinhos Gabriel do Bahia, me interessa muito. E eu acho que esse jogador, no time do Vasco, se pelo menos surgir parte dele, aquele meia com qualidade, cair pelos lados, com movimentação, se esse jogador aparecer pra jogar no time do Vasco, acho uma boa contratação pra disputar a Série B do Brasileirão. A questão é se ele vai aparecer pra jogar no time do Vasco. E aí alguns interesses do Vasco. Zeca, lateral, tá muito próximo, tá rescindindo o contrato com o Internacional, ele chega no Inter depois de sofrer lesão, entrar em litígio com o Santos, não vai bem no Inter, não vai bem no Bahia, e tá rescindindo o contrato até terça-feira, deve pintar essa rescisão de contrato dele com o Internacional, e aí deve fechar com o Vasco. Então há uma possibilidade disso já ter acontecido no momento em que o vídeo é lançado. É um jogador de 26 anos de idade, campeão olímpico, que nas últimas temporadas não foi bem, mas que tem condições de retomar seu futebol, e me parece estar muito focado nisso. Então eu acho que é um cara que pode agregar muito no time do Vasco, e tem um diferencial, né, pode jogar nas duas laterais, isso sempre pode ajudar muito ali, principalmente ao longo do campeonato, quando faltar opção pra uma ou pra outra lateral, encaixar o Zeca em qualquer uma ajuda muito. Um nome aí que veio em formação do UOL que foi oferecido ao Vasco é o Tiquinho Soares, atacante, ex-Porto, tava na China, rescindiu, tá em Portugal, né, e tem toda uma carreira em Portugal, não foi só o Porto que ele jogou lá, tá morando em Portugal, esperando pra fechar o negócio, não descartou voltar pro Brasil, quer jogar independente do lugar. Acho um jogador que se chegar agrega muito, mas eu acho muito difícil fechar com o Vasco, porque tem muito time interessado no futebol do Tiquinho Soares, times que tem condições de bancar um salário maior que o time do Vasco, o Vasco teria que fazer um projeto interessantíssimo pra fechar com o Tiquinho Soares. E por último, mas não menos importante, o Wellington Ney, formação do dia, que o Vasco tá aí conversando com o Wellington Ney, que treina sozinho no Rio de Janeiro hoje, pra que ele treine em São Januário, faça ali um período de testes, não é um período de testes não, né, um período de avaliação, o Vasco avalia o jogador enquanto ele treina, pra saber se ele tá bem física e tecnicamente, e aí quem sabe assinar um contrato com o jogador, algo parecido com o que o Atlético Paranense fez com o Walter e com o Jadson recentemente, seria algo do tipo. O Wellington Ney tem 29 anos de idade, passou uma sequência de lesões na sua carreira, não é, não vai ser mais o Wellington Ney do Fluminense, isso não vai acontecer, tem a menor possibilidade de esse cara aparecer pra jogar novamente, mas é um cara que se conseguir jogar um futebol metade do que ele já jogou, pra Série B, pro nível de Série B, ele é um ponta extremamente interessante, é um jogador que joga muito bem, tem habilidade, a questão mais é a questão física, né, um cara que era muito rápido e perdeu parte disso após as lesões. Se ele conseguir entregar pelo menos a parte de técnica e o físico, pelo menos 50% que já foi, eu acho que ele agrega um bom talento pro time do Vasco pra jogar a Série B, com o trato de uma temporada, possibilidade de rescisão, se precaver de tudo, né, porque é um jogador que realmente não vem muito bem na carreira. Se conseguir entregar algo interessante, eu acho que é bom pro Vasco. O problema é que não joga desde o final de 2019, então tem mais de um ano aí parado o Wellington Ney. Bom, acho boas apostas do Vasco, acho que o Vasco tá certo, mas acho que tá faltando um pouco contratar mais jogadores com experiência recente na competição. Jogadores que estão acostumados a enfrentar aqueles times ali, aqueles jogadores ali, aqueles campos ali e tudo mais. Faltou pro Cruzeiro nessa temporada. Quando se ligou, já era tarde demais. Acho que falta um pouco disso pro Vasco nesse momento anunciando seus reforços. Contratar só o jogador acostumado a jogar a Série A do Brasileirão, querer montar um time de Série A na Série B, não costuma dar certo, não deu certo com o Inter, conseguiu mudar, foi vice-campeão, não conseguiu nem conquistar o título da Série B, com o Cruzeiro não deu certo, não deu tempo de mudar, conseguiu só permanecer na Série B. O Vasco se ligue nisso o quanto antes. Deixa um comentário aqui embaixo o que vocês acham dessas contratações, são bons nomes pro Vasco ou não são bons nomes pro Vasco. Deixa um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.